Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu E ainda assim estamos em um montão dos motivos pra deixar tudo como está Pior que sempre quando eu escutar essa música eu vou lembrar da galera Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz Eu vou gritar essa música se eu sair Eu vou gritar assim, quando chegar na porta eu vou gritar Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz Estamos indo de volta pra cá Outra que eu vou lembrar é essa agora, da final, eu vou lembrar bastante dessa Estou a dois passos do paraíso Milhas e milhas distantes do meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando Eu vou cantar outra, filhão Você não acreditou, você só me zoou, disse que eu não sentar Vai cantar isso aí Vou cantar para os participantes Baba Baby Disse que eu sentava em cima do muro E agora eu estou aqui Você quer me, você quer meu amigão E agora eu estou aqui Querendo o meu milhão Disputando o milhão Daí a gente fala assim Baba Baby Baby Baba Baba Baby Baba Baba Não, olha só Espera chegar na final, primeiro Eu ontem tive um sonho Sonhava o que? Sonhava que você O que? Beijava a minha boca Era tão bom O que mais? Ia Deslizando no meu corpo Me deixando louco Louco Pena que isso tudo era só sonho O que que eu faço? Se é você que eu venero Ainda te amo, meu amor Ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom Amor te ver sorrindo Ah Que lindo, que lindo Sem ter você Tu gosta de Maurício Manielli? Deixa eu ver a vida inteira Então não canta a mim não Tinha que a minha Nascer Vem me dar seu amor Vem que eu quero você O que? Eu vou descontar tudo Tu tá achando que tu não vai dormir hoje Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Meu bem querer Baby Não tem certeza que você é a favor da música? Eu gosto Eu gosto Tô vendo Tchau 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 Tchau